Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, sou autor do best-seller Wicca, a religião da deusa e você está na coluna Encontro Sagrado. Hoje, para a gente falar um pouquinho da Grande Mãe. Na Wicca, a deusa, ela é a principal divindade, nós chamamos ela de Grande Mãe, é um dos nomes carinhosos que nós damos à deusa. Grande Mãe porque ela é a mãe do mundo, porque ela é a incriada e a criadora de todas as coisas. A gente vislumbra a deusa dentro de um conceito muito próximo à teoria de Gaia. Para nós, a Grande Mãe, ela não está afastada da humanidade. A Grande Mãe, a deusa, ela está presente aqui, nesse mundo, nesse plano. Ela é todas as coisas, tudo é uma manifestação da deusa e nós vivemos dentro do corpo da Grande Mãe. Diferente do que as outras filosofias apregoam acerca das suas divindades criadoras, que se afasta da humanidade, que é um ser distante, afastado da humanidade, que fica lá de cima controlando todas as coisas que acontecem aqui embaixo, a Grande Mãe, ela é a participadora da vida. Ela participa da vida que nós ajudamos ela também a criar. Nós acreditamos que todos nós ainda estamos envolvidos, estamos dentro do ventre da Grande Mãe, que, na realidade, o grande nascimento ainda não aconteceu. Existe uma alusão que a gente faz que, na realidade, a nossa vida, a nossa existência, é como se fosse um grande sonho que ainda passa só na cabeça da deusa. E, quando nós tentamos compreender e entender essa divindade, nós a trazemos para esse campo físico. A terra, as manifestações dos elementos, as manifestações da terra, do ar, do fogo e da água, são manifestações da vida da deusa. Nós vivemos dentro da deusa e vivemos por causa da vida que ela possui e que ela encerra. O ar, o vento que existe, que nós respiramos, o oxigênio, é como se fosse o sopro da Grande Mãe. As águas que nós nos banhamos são as águas que estão no útero da deusa. Então, essa divindade, ela é imanente, ela está presente em tudo o que existe. A deusa é a terra, o ar é o fogo, é a água, ela sou eu, ela é você, ela é essa cadeira que eu estou sentando nesse momento. Tudo, tudo o que existe na vida está imbuído do sagrado e do divino. Isso é bastante interessante porque nos faz ter uma consciência completamente diferente das outras religiões, até mesmo no que se refere ao conceito ecológico. Se tudo é a deusa, se tudo é manifestação da deusa, se eu estou pisando sobre a deusa ou sentando sobre ela, eu vou desenvolver naturalmente uma consciência de preservação. É exatamente por causa disso que nós encontramos os primeiros ambientalistas entre os praticantes da religião wicca, entre os praticantes da espiritualidade da deusa que compreendem que essa terra é sagrada, precisa ser preservada, precisa ser cuidada. Tem um cântico que a gente diz Assim como nós não jogamos uma latinha de refrigerante no chão da nossa casa, não amassamos um papel e jogamos sobre o nosso sofá, nós não fazemos isso com a terra, porque a terra não é só o corpo da deusa, mas também é a nossa casa. Celebremos a deusa, preservemos a deusa, vamos desenvolver a nossa consciência ambiental, porque o planeta precisa mais do que nunca da nossa ajuda para ser curado. Você gosta do nosso canal? Gosta dos vídeos? Dá uma curtida e envie as suas perguntas.